A Vigilância Sanitária da Capital está em alerta devido ao constante aumento do número de casos de dengue diagnosticados em Porto Alegre. Também preocupa o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, que atinge quase 5% das residências examinadas. Número acima da média aceitável pelo Ministério da Saúde. Ao todo, já foram registrados neste ano 13 casos de vítimas da doença. Nós temos a presença do mosquito em quase todos os bairros da cidade. Nós estamos fortemente ainda atuando em prevenção, fazendo visitas, indo à casa das pessoas, fazendo o apelo para a eliminação de criatórios. Mas em todos os locais em que nós temos casos confirmados ou notificações de casos suspeitos, nós estamos fazendo bloqueio vetorial com inseticida para a eliminação do mosquito adulto. Os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito da dengue são fundamentais. Dicas de Verão. Apoio Cultural Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.